Trouxedor do Botafogo queima rápido, é papel, é o bicho, bicho queima mesmo, bota para arregaçar mesmo, é lá, o fogo nem vai para lá nem para cá não, aquele fogo quando logo cortou a madeira, que você tem gravado ainda, tem tudo, de tudo até, ficou lindo aqui, não ficou? ficou, quando cortou as mangueiras, tudo, os negócios, que luxo isso em gai, que o gai caiu quase dentro do cabelo do cachorro, lembra? Pitoco, Pitoco são as recordações desse tipo, tipo de história aqui é e 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